E aí, beleza? Aqui é o Jonathan, e neste vídeo lhe estrago a segunda parte da história da SEGA. Por isso, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, dê uma pausa neste vídeo e clica no link que está na descrição para ver o primeiro. Em seguida, volte para ver este, ok? Lembro ainda que dessa vez o foco será nos jogos que foram produzidos pela SEGA. Então vamos lá! Primeiramente eu posso afirmar que ter feito esta seleção não foi tarefa fácil, pois existem muitos jogos ótimos da SEGA, então o meu critério de escolha foi por aqueles que me marcaram de alguma maneira. E para começar, eu não poderia escolher outro jogo senão Sonic. Este jogo foi febre nos anos 90, e até hoje ele é lançado para tudo quanto é videogame que tem aí, até mesmo os aparelhos mobile. E sem contar que o Sonic dispensa comentários, não é? E aí E aí E aí Lembram do antigo mascote da SEGA? É ele mesmo, Alex Kidd. Alguns acreditam que ele foi criado para competir com o Mario Bros. E eu sou mais um que compartilha desta ideia. Além disso, muitos críticos da época do lançamento diziam que ele era melhor que o Mario. Porém, o Master System não tinha popularidade do Nintendinho. E aí sabemos do que deu, né? Mesmo assim, ele foi um ótimo jogo e foi muito importante para a história desta empresa. E aí E aí Você já jogou o Mega Drive? Na sua casa ou na de um amigo? Se sim, provavelmente você deve lembrar daquela fita que vinha com 10 jogos em um. Nela, tínhamos jogos divertidíssimos, como Sonic, Flick, California Games e outros. Mas três jogos que tinham ali eram muito viciantes. E eles são Golden Axe, Street of Arrange e Shinobi. Vale a pena relembrar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Aquela máquina com pistolas era muito chamativa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o que falar de Shemui? Este jogo estava muito à frente dos outros de sua geração quando foi lançado. E devo ser sincero. Eu nunca tive a oportunidade de jogá-lo. E assim mesmo ele conseguiu me marcar. Só de eu ver alguém jogando. Muita coisa eu poderia dizer sobre ele. Sem mais, vamos ficar apenas com um pequeno trecho do jogo. E aí, vamos lá. Eu poderia ainda falar de muitos outros jogos, mas vamos resumir. Como disse no vídeo anterior, a SEGA conseguiu se reerguer financeiramente. Porém, uma coisa ficou muito clara desde que o Dreamcast foi descontinuado. A empresa não tem conseguido emplacar nenhum baita sucesso. Sonic nunca mais foi o mesmo e as vendas dos novos jogos do Ouriço Azul têm vendido abaixo do esperado. Talvez os jogos de mais destaque nos últimos anos tenham sido Alien Isolation, Bayonetta e principalmente Yakuza, que conseguiram colocar a marca da SEGA no radar. O ex-executivo da SEGA of America, Tom Kalinsk, disse em entrevista ao site Game Industry no início de 2015 que a empresa tem tomado decisões erradas há 20 anos e citou como a principal o fato de não terem aceitado uma parceria com a Sony. Na entrevista, ele disse que havia costurado a parceria juntamente com o então CEO da Sony Interactive e o então CEO e presidente da Sony Corporation, e que estava tudo certo de dividirem todos os custos para a produção da nova plataforma e até mesmo o provável prejuízo dos primeiros anos. Porém, ao levarem a ideia para o alto escalão da SEGA no Japão, a resposta foi não. Este fato, sem dúvida, é um tanto curioso, pois a Sony hoje se tornou a gigante do mercado de consoles domésticos, enquanto a SEGA não produz mais nenhum sequer, se contentando apenas com a produção dos jogos. Talvez hoje poderíamos estar vendo um SEGA Sony 4, mas a história não aconteceu desta forma. E mesmo entre altos e baixos, entre acertos e erros, a SEGA continua viva, e sem dúvida ainda é uma das empresas mais amadas pelo público gamer de todo o mundo. Bom, chegamos ao final deste vídeo, em que contamos a segunda e última parte da história da SEGA. E fica uma pergunta aqui para vocês, o que gostariam que a SEGA fizesse de agora em diante? Talvez novos jogos do Sonic como os de antigamente? Ou um videogame como um Dreamcast 2? Será que seria a remasterização dos clássicos? Ou alguma outra coisa? Por favor, deixe sua resposta nos comentários, e se gostou deste vídeo, dá aquela curtida. Se inscreva também no canal, e além disso, compartilhe o vídeo nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp e qualquer outro. Porque a ajuda na divulgação é muito importante. Fica aqui um forte abraço e valeu!